Item 22, processo 48.500, 43.98, 2009, 1995. Recurso administrativo interposto pela hidrelétrica Vale dos Perdizes, limitada, em face do despacho 1.401 de 2003, da SGH, que não aprovou os estudos de inventário hidrelétrico do Ribeirão das Perdizes, localizado na Bacia 24, Bacia Hidrográfica dos Rios, Tocantins e Araguaia, no estado de Goiás. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informa que há pedido de sustentação. Esse caso aqui é muito parecido com os dois anteriores relatados pelo doutor André, e mais ainda com o que relatei aí umas três semanas atrás. Em 3 de 7 de 2009, a hidrelétrica Vale dos Perdizes solicitou a utilização para elaborar o estudo de inventário do Ribeirão dos Perdizes, conforme a correspondência que consta na folha 3 do processo. A SGH, como pode ser verificada em ofício dos dias 9 de 10 de 2009 e 39, solicitou adequações e novas informações sobre diversos aspectos do prêmio do empreendedor. Em 18 de 1 de 2010, emitiu o despacho 18, que ativou o registro para o estudo inventário requerido. Os referidos de estudo deveriam ser entregues até 14 de 1 de 2011. Os estudos foram entregues dia 30 de 9 de 2010, sendo de conferida aceite técnico em 27 de 12, conforme o despacho 4.065. Em 15 de 3 de 2003, a SGH emitiu nota técnica, na qual, com base em uma avaliação de casos semelhantes em requisitos para a elaboração do estudo inventário, recomendou o encaminhamento de ofício ao interessado, dando-lhe um ano para a reapresentação dos estudos. A recomendação foi concretizada pelo ofício 389 de 15 de 3, recebido pela Vale dos Perdizes em 21 de 3, conforme a R. Em 16 de 4, a empresa, pela carta ilustrada, respondeu ao ofício da SGH, destacando resumidamente que seus estudos atendem de forma satisfatória as recomendações e exigências normativas, e solicitou que a SGH desse prosseguimento à análise do estudo inventário apresentado. Em 7 de 5, a SGH emitiu nota técnica e entendeu que, dos seis aproveitamentos da Vale dos Perdizes, deveria eliminar aqueles que os respectivos ICB fossem menores do que o CUR, a discussão anterior, que resultaria na exclusão de quatro dos seis potenciais. A nota térmica foi consolidada pelo despacho 1401 de 7 de 5 de 2013, que não aprovou o estudo inventário em questão e revogou o despacho que concedeu a CITEC e efetivou como ativo o registro para os referidos a estudo. O IH contemplou seis PCHs com potência total de 23,20 MW, tendo a empresa optado por três deles com potência de 8,70 MW. A exemplo do IH do Rio Tapera, a SGH entende que, como consequência da eliminação dos aproveitamentos não competitivos, a Vale dos Perdizes deveria deslocar para Jusante o eixo do aproveitamento de montante ou elevar a altura da barragem do aproveitamento de Jusante, de modo a obter uma configuração final com o aproveitamento de maior queda possível. A empresa, conforme carta, contesta os diversos aspectos apontados pela SGH e requer efeito suspensivo contra a decisão da SGH e o julgamento do mérito do seu preto. Não ficou evidente no processo a posição da SGH quanto a referida carta, porém, em 7 de 6 de 2013, o diretor-geral concedeu efeito suspensivo requerido. Eu falo que não está claro porque a carta foi encaminhada para a SGH. No dia 20 de 9 de 2013, a SGH emitiu para a empresa o ofício, em que descreve que o IH apresentado não tem condição de ser aprovado, solicita os ajustes no sistema de nota técnica de 109 de 2013 e demais manuais e diretrizes e fornece prazo de 15 dias para a empresa se manifestar se gostaria ou não de reapresentar o período de estudo, sendo o prazo de representação limitado a 180 dias sem a crase. A empresa, em 7 de 10 de 2013, respondeu o último ofício da SGH, onde ficou claro que não acataria o prazo de 180 dias para a representação do estudo de inventário. Em 8 de 10, antes da SGH se manifestar sobre a última correspondência da Vale dos Perdidos, a SGH via memorando solicitou o encaminhamento deste e de outros processos para distribuição a um relator, dado o fim do prazo para juiz de reconsideração previsto na norma de organização 1. Por causa disso, dia 30 de 10, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Alberto de Andrade Pinto, representante da empresa hidrelétrica Vale dos Perdidos, limitada. Bom dia a toda a diretoria. Em primeiro lugar, gostaria de notificar que essas defesas de estudo de inventário que estão sendo reprovados, parece que estão se repetindo. Eu assisti algumas apresentações exteriores aqui, e eu gostaria que os senhores notassem esse aspecto que é comum a todas essas devoluções, que aí existe uma certa anomalia a ser percebida pela diretoria. Esse processo do Ribeirão das Perdidos, nós começamos em 2006, de fato, a fazer os nossos estudos e conseguimos registrá-lo já bem adiantado, as nossas conclusões, em 2009. Então, é um estudo que já estamos há seis, sete anos mexendo com esse cursinho d'água. É um curso de pequeno porte, 65 quilômetros de extensão. Formamos uma empresa chamada Hidrelétrica Vale dos Perdidos, com o intuito específico de desenvolver esse rio. E chama a atenção que ele tem um apreciável desnível aproveitável de 488 metros. Então, é um rio de alta queda. É um relevo extremamente recortado, encravado em uma serra, com grandes variações geológicas. Então, é um rio bastante complexo, apesar de ser um rio pequeno. Os aproveitamentos identificados vão desde a cabeceira, onde foi identificada uma CGH, de 82 quilômetros quadrados, até o aproveitamento próximo da fossa, com quase 400 quilômetros quadrados. Portanto, é um riacho. Realmente é um rio de pequeno porte. Você cruza ele sem molhar a canela, em alguns trechos. Foram detectados oito aproveitamentos. E a diretriz em que nós nos ocupamos de desenvolver esse estudo, segundo já diversas orientações emanadas da área técnica, foi pelo aproveitamento máximo do rio. Então, busquem aproveitar o máximo do rio. Até porque eu, como projetista, já tive inúmeros estudos devolvidos para complementação, para colocar mais uma PCH, uma CGH na cabeceira, mesmo indicando que esses aproveitamentos teriam custos altos e seriam aproveitamentos para o futuro. Mas foram todos acatados e esses estudos foram aprovados. Potência instalada de 25 MW, praticamente. Aqui umas fotos do curso d'água, mostrando algumas atividades de hidrometria. Fomos os primeiros a desvendar qual a vazão desse curso d'água. É um rio que não tem réguas de medição. É uma região bastante erma do estado de Goiás. Sem moradores nas beiras. É um rio que está realmente disponível aí para se empreender geração de energia. É, tá, chegou no joelho. Mas aquela foto ali mostra que o rio vai num canal principal de granito, a primeira foto ali, e ele realmente encaixa. Então, alguns pedaços é um riacho. Aconteceu o seguinte nesse estudo. Resumindo, em 2014, em 2013, recebemos a nota técnica em 214, que faculta a revisão dos inventários. Sem prejuízo a aceito já concedido, em nome do aperfeiçoamento da precisão de alguns pontos do estudo. Senhores, não tenho nada contra, como projetista, em que se aperfeiçoe as ferramentas. Porém, a gente nota que o Brasil já tem um conhecimento extremo na área de estudos hidrelétricos. É da formação do país e de toda a sua engenharia, a cadeira hidrelétrica, né? Porque é um estudo que tem vocação hidrelétrica. É um país que tem todo esse potencial em vocação hidrelétrica. O problema dessa nota técnica é a dosimetria. Quer dizer, eu fiz os estudos amarrados à rede, mas em quantos centímetros? Em quantos milímetros? Então, essa dosimetria não está sendo interpretada. E se a gente fixa 10 casas decimais para se elaborar um estudo de inventário, que é a primeira etapa de detecção do potencial do rio, não há computador que processe essas informações. É como inverter matriz. Quando você inverte matriz na engenharia de 2 por 2, é facinho. 3 por 3, já sua bigode. Agora, quando chega em 10 por 10, você fica um ano inteiro invertendo uma matriz na mão. Então, se você trabalha com informações por demais, precisas, em matérias que não são precisas, como hidrologia e tudo, acontece que não se processa nenhum estudo. Nada vai para frente. Então, é preciso atentar que há uma necessidade muito grande de simplificação nesses procedimentos de estudo de inventário. Ao qual nós, empreendedores, estamos totalmente disponíveis para contribuir, para unir esforço com a agência, no sentido que se dê vazão a toda essa carga de estudos. Aconteceu que foi uma operação limpa-mesa. Todos os estudos, o mercado se assustou, recolheu os estudos, e aqueles que não recolheram os estudos, aconteceu o que está ilustrado nessa figura aqui. Então, um enorme fluxo de estudo de inventários. Isso aqui é varejo, isso aqui não tem o HES nesses estudos, a maioria são PCHs, que vai irrigar o mercado de PCHs, que são as fábricas que estão paradas, enfim. São os estudos que estão madurando para daqui a 3, 4, 5 anos. Houve uma interrupção forte nesses estudos. Os que pegaram o braço da esquerda na figura, foram para essa revisão. Já detectei que alguns aqui em cima foram devolvidos pelo artigo 10. 35 estudos já foram inativados. E cerca de 20 estudos, do qual o Rio Pertiz compõe um deles, foram sumariamente inativados. Então, isso aqui é grave, isso aqui é uma anomalia e não deve acontecer, porque há prejuízo para todos, há prejuízo para o interesse público. O resultado da gestão foi essa aí, uma enxurrada de recursos administrativos. Eu acho até constrangedor tratar de um assunto tão cunho técnico, tão forte cunho técnico, que em uma reunião de diretoria. Porque toma o tempo de todos os senhores aqui, e toma o tempo dos agentes e da própria área. Então, eu falo aqui, a maioria dos casos que foram desenvolvidos, eu só posso falar pelos meus, mas eu já vi aqui outros casos, tomei conhecimento hoje. No caso do Rio Pertiz, esses são os estudos que eu defendo, a maioria deles foi devolvida em função de que há aproveitamentos com o custo mais alto, do que o custo de referência. Hoje em dia, essa discussão é tão inóqua quanto a figura ali que dá ao PLD do mês passado. São 300 reais um megawatt-hora. PCH não vende em leilão, não é a vocação dela. PCH é mercado livre. Eu prefiro hoje fazer uma PCH e deixar ela gerando no PLD, se eu tiver garantias para isso, do que vender no contrato de longo prazo, a 158, a 160, que é o valor que hoje eu consigo no mercado livre. Então, dentro das alternativas de PCH, a gente verifica que, nesse mar de estudos, dos quais 90% dos eixos são PCHs, a discussão é inóqua. Se é 140, se é 200, se é 180, é inóqua. Deixa o estudo sair, ser aprovado, e o empreendedor vai arregaçar suas mangas, vai tentar viabilizar o empreendimento. Aqui os estudos que eu já fiz e os últimos que foram reprovados, eu fico realmente bastante transtornado de não poder pôr o tempo necessário para debater na profundidade técnica. O que eu gostaria de finalizar é que, em intrologia, cartografia e geologia, o estudo Ribeirão dos Perdizes está bem feito. É muito pouco tempo para provar isso para os senhores, mas eu gostaria de passar a tranquilidade que os estudos estão em condição de ser aprovados. Não preciso voltar para a mesa de discussão técnica, porque eles realmente estão bem fundamentados. Na hidrologia, temos 34 anos de vazão, a vazão média regional é encontrada de 21,3 litros por segundo, não está fora da média regional, é do Araguaia, os senhores conhecem a bacia da cabeceira do Araguaia, é sazonalizado o regime, altos coeficientes de correlação, foram feitas todas as peças técnicas de hidrologia. Agora, hidrologia é uma ciência que não existe o exato. Eu tive um grande professor que os senhores conhecem, que é o ex-ministro Francisco Luiz Sibigomidi, que dizia assim, você não pode ter a pretensão em hidrologia de dizer com exatidão que a vazão do rio é tanto. Porque tem que ser humilde, porque você está olhando uma janelinha, uma fresta de 30 anos do histórico do rio. Quantos milhões de anos esse rio já vem evoluindo, e quantos milhões de anos terão pela frente? Então, a gente não pode ser pretencioso. Existe uma conta hidrológica, e cada hidrólogo coloca o seu peso. Isso tem que ser compreendido. Então, se eu for discutir hidrologia com quatro casos decimais, eu vou voltar para casa triste, porque eu nunca vou chegar no valor que vou ser cobrado. Pois bem, a série de vazões, 30 anos. Olha a triangulação ali, são três postos que nós elencamos. A bacia do rio Perdiz está no meio, não nos contentamos com isso, investimos em hidrometria. Essa aqui é uma conferência hidrométrica sobre a série de vazões medidas, mostra que enquadrou, pode ser uma coincidência, a vazão daquele mês foi a vazão média histórica, mas os pontos vermelhos mostram um certo enquadramento, e a gente conseguiu gerar a primeira batida do coração do rio Perdiz. Eu tenho cinco anos de dados reais medidos nesse rio Perdiz, que foram parar exatamente na lata do lixo. Cartografia, outra discussão que eu acabei de ver aqui, é uma discussão que não cabe, gente. GPS, GPS dá a precisão em torno de 5 milímetros, 5 centímetros, desculpa, devido às distâncias que normalmente são envolvidas, de linha base de 100 quilômetros. Eu fui precursor do GPS lá na Copel, quando iniciou essa tecnologia no Brasil, sem mexer com isso daqui, e eu não me conformo em ficar discutindo, ah, você amarrou aqui, amarrou ali, reprocessa. O que é? 80 centímetros no rio de 488 metros de queda? Se eu amarrei assim, eu sei amarrei assim. O que é isso, gente? Nós precisamos dar vazão, precisamos simplificar. Agora, o equipamento, lógico, tem que usar um equipamento de precisão, e aqui foi usado. 150 pontos de GPS, caravando esse rio aí. A restituição era fotogramétrica com voo exclusivo, enfim. Olha a geologia desse rio. Essa figura demonstra uma extrema complexidade, além da topografia, que é extremamente recortada. Então, num rio pequeno, eu não posso fazer arrojo de levar uma adução durante 15 quilômetros, para daí jogar lá num ponto. Tem que ser arranjos mais curtos, arranjos mais práticos. Porque aqui a maior PCH que foi detectada tem 9 megawatts. Meu tempo acabou. Nós fizemos duas alternativas de partição de quedas, que a gente investigou o que é melhor, subparragem ou incumprida, adução, enfim. Fizemos a busca dos melhores arranjos. E nós desejamos viabilizar pelo menos 3 usinas de arrancada, depois as outras menos competitivas, como prendedores. Aqui as duas partições de queda simultaneamente, em azul e vermelho. Mostra que houve o contraditório. As duas alternativas. E a ficha resumo. Nessa ficha resumo, eu chamo atenção para dois números que estão elegíveis, mas os dois aproveitamentos que tiveram ICB maior do que o CUR, ou maior do que o PLD, representam 1,5 megawatts. Então, é por isso que nós estamos eliminando aí todo esse estudo de inventário. Então, a análise deveria ter sido feita com vistas à aprovação, sentir enorme energia na devolução. Eu acho que tem que virar um pouquinho o vetor, fator de potência 1, alinhar esforços para que esses estudos sejam aprovados. e as discussões sejam um pouco mais pragmáticas e produtivas. Eu vejo esse fluxo com muito problema, são 20 estudos com aceite técnico. Se não tivesse aceite técnico, pode ser que esses 20 estudos estivessem mal feitos mesmo. Mas tinha aceite. Então, o mínimo estava lá. Foram desclassificados. Quer dizer, é uma nota zero para a engenharia do país. Eu não posso compactar com isso. Por isso que eu pedi para o meu estudo continuar em análise. Eu estou disposto a ir lá, a debater e discutir a aprovação desse estudo. Porque foi uma despesa, um prejuízo muito grande para a gente, que resolveu investir em geração de energia, ver o seu estudo refugado. E, por último, a gente pede que o estudo seja reativado e aprovado. E, por fim, que o prazo seja revisto. Afinal de contas, como todos os estudos foram devolvidos para a reforma, deve estar bem tranquilo o cronograma de aprovação dentro da área. Gostaríamos de estar disponíveis para vir aqui para debater, para que esse estudo fosse aprovado, se possível, no mínimo prazo, esse ano ainda. Muito obrigado. Conforme datas que constam no item 9 deste voto, a empresa cumpriu os prazos para a apresentação do recurso, que por isso deve ser reconhecido. A empresa, em seu recurso, contesta os valores, os vários pontos levantados pela SGH no Nototec 544, sendo destacadas as razões que levaram à partição de queda proposta. A Vale dos Perdizes apresentou seus argumentos a partir da separação do trecho inventariado em trecho de cabeceira, médio e de juzante, sendo mostrado no detalhe, por exemplo, que não é vantajoso modificar o aproveitamento para ser a galapa da bocaína, trecho de cabeceira, nem para montante, nem para juzante, e que não há vantagem em modificar o aproveitamento do PCH perdizes, trecho médio, também para montante ou para juzante. Eu não fiz a análise de cada um dos aproveitamentos, porque senão eu ficaria muito longo o voto, então, e os resultados são os mesmos. SGH, se é para cada um desses casos, a empresa mostra, aumenta a área alagada, afeta isso, afeta aquilo, aumenta os custos, por aí vai. SGH, pelo que conta do processo, jamais se manifestou sobre os argumentos apresentados pela Recorrente nas cartas de maio e de outubro de 2013, tendo se limitado a fornecer mais prazo para a representação do IH, que não foi aceito pela Vale dos Perdidos. Aqui o jamais, é porque os documentos foram apresentados e o último deles, por exemplo, a última carta, quase que na véspera da SGE ter pedido de volta o processo para redistribuição. Em 21 de 10 de 2003, depois da SGE ter solicitado a devolução do processo, a SGH, conforme o ofício de 1363, informa ao agente que a superintendência manteve integralmente a decisão contida no referido despacho e em memorando e em atenção ao memorando circular 01-2013, de 4 e 3 de 2013, o despacho exarado com tal decisão será publicado no Diário Oficial da União. Tal despacho não conta do processo, onde não há uma nota técnica respaldando esse ofício, sem contar o fato de o mesmo ter sido editado depois do memorando da SGE requisitando o processo de volta. Hoje mesmo, eu tentei novamente aqui no Google tentar achar o despacho. Isso aqui foi escrito no mesmo dia que o processo voltou para a SGE, então é muito provável que a área tenha pensado em emitir o despacho, depois verificou como a SGE pediu o processo de volta, não tinha mais como fazer isso. Tinha mais era que distribuir para outro relator. Por isso que eu acho que não consta, não existe esse despacho. Os estudos inventários do Ribeirão dos Perdidos, na minha compreensão, foram reprovados sem uma avaliação do problema como um todo, ou seja, sem enfrentar os diversos pontos destacados pela recorrente. E aqui, mais uma vez, eu não apontei todos aqui, mas alguns deles, a recorrente disse que já estava originalmente no estudo inventário encaminhado, e alguns outros, eles foram apresentados na fase de recurso. Portanto, a SGE sequer teve tempo também para avaliar tudo isso. Acho que não se sustenta a tal posição, ou seja, como não levou em conta tudo, não se sustenta a posição de reprovar o estudo inventário. Por isso, o processo deve retornar para a SGE a fim de avaliar esses e os demais aspectos técnicos em um prazo de até 90 dias. Aqui é 90 dias porque eu vi que só hoje na pauta tem diversos casos iguais. Eu mesmo já tive dois ou três anteriores que dava prazo de 60 dias. Aqui eu aumentei o prazo para 90. Mas se quiser, tiver que seguir o prazo de 60, caso anterior, para mim também não tem qualquer problema. Diante do exposto, do que é o quanto do processo, volto por conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela hidrelétrica Vale dos Perdidos, no sentido de revogar o despacho 1.401, de 7, 5 e 13, que não aprovou o estudo inventário do Ribeirão dos Perdidos, que revogou o despacho SGEH 4.065, 2010 e o número 18, também de 2010. Volto ainda para conceder prazo de até 60 dias para a SGEH avaliar os referidos do estudo inventário considerando os demais quesitos pertinentes e os argumentos apresentados pela recorrente. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto, governador. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto pela hidrelétrica Vale dos Perdidos. Aqui eu vou ficar na dúvida se é dos ou das. Mas tudo bem. Pois é, está no processo dos Perdidos. Mas o Ribeirão é das Perdidos e parece que é bem. Mas em todos os casos não é relevante isso. No sentido de revogar o despacho 1.401, 2013, que não aprovou o estudo inventário do Ribeirão das Perdidas, que revogou o despacho SGH 4.065 e número 18, 2010. E decidimos ainda por conceder prazo de até 90 dias para que a SGH avalie o referido dos estudos de inventário, considerando os demais quesitos pertinentes e os argumentos apresentados pela recorrente. Próximo. Tchau, tchau.